A justiça mandou soltar os engenheiros de uma auditoria alemã e os funcionários da Vale. Eles foram presos no último dia 29 de janeiro. De acordo com o ministro, os indiciados não oferecem riscos à sociedade. Eles ainda estão presos na penitenciária de segurança máxima Nelson Gria, em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, mas devem ser soltos ainda nesta noite. Um dos funcionários que tiveram a prisão revogada afirmou ter sofrido pressão da Vale para assinar o atestado de segurança da barragem. Segundo fontes da Record TV, na Polícia Federal, Macoto Namba, engenheiro da empresa de auditoria Tuvisud, disse que caso o documento não fosse assinado, a mineradora iria contratar outra empresa. O especialista em barragens foi preso com um colega da consultoria, o engenheiro André Iaçuda e outros três engenheiros da Vale no último dia 29. O relator do habeas corpus, ministro Nefe Cordeiro, justificou a decisão, dizendo que os indiciados não oferecem risco à sociedade. Diz ainda que já foram feitas buscas e apreensões e que a polícia já colheu os depoimentos necessários nessa fase da investigação. Na decisão, o juiz também destacou o fato de que os técnicos apontaram problemas a serem corrigidos durante a última vistoria em setembro do ano passado. Tivemos acesso à íntegra do laudo, que atestou a segurança da barragem. Nele, há recomendações de obras e instalações de equipamentos para que a estrutura se mantivesse segura. Na página 17, os engenheiros notaram defeitos nos montantes da barragem. Havia erosão em alguns altamentos, que são as elevações feitas para ampliar o reservatório, e reforçaram que o sistema extravasor não era adequado para o aporte de água do período chuvoso. Os técnicos informaram que havia drenos danificados que precisavam ser trocados. Identificaram um problema no pé da barragem. Nestas imagens, é possível ver que a ruptura se deu primeiro na parte de baixo. O relatório enfatiza a necessidade de uma avaliação da estrutura nesse trecho para evitar que a possibilidade de movimentações desse bloco constituíssem gatilhos para liquefação. Por fim, os engenheiros fizeram 14 pedidos de reparos no local. Um dos mais importantes era instalar o monitoramento micro-sísmico visando avaliar acelerações induzidas por detonações para controle durante a obra de descomissionamento. Ou seja, monitorar a barragem constantemente durante as obras que a Vale ia fazer para desligar a barragem. Em entrevista para a Record TV, o delegado da Polícia Federal, Luiz Augusto Pessoa, falou sobre o andamento da investigação. Existe a possibilidade da Polícia Federal usar a delação premiada nessa investigação? Existe. A gente admite essa possibilidade e não é uma possibilidade remota, mas ainda a gente está trabalhando nesse sentido para ver realmente se vai valer a pena ou não fazer uma colaboração premiada. Por meio de nota, a Vale informou que as recomendações feitas no laudo são rotineiras e foram atendidas ainda em 2018. Mas outros engenheiros especialistas em barragens consultados pelo jornalismo da Record TV Minas discordam e consideram que o documento indica problemas bem mais graves do que a mineradora admite. Nós vimos na reportagem que foram pelo menos 14 recomendações feitas em setembro do ano passado por esses engenheiros, esses que foram presos e estão sendo soltos agora. A Vale diz na nota que essas recomendações foram atendidas. Só que uma reportagem vinculada hoje na Globo News, no canal de TV Acabo Globo News, mostra que e-mails trocados entre esses engenheiros irresponsáveis, profissionais da antiga Vale do Rio Doce, da mineradora Vale, dois dias antes do rompimento da barragem, esses e-mails mostravam que ainda havia problemas nos equipamentos de monitoramento da estabilidade dessa barragem. Dois dias antes, esses e-mails que estão de posse da Polícia Federal começaram a ser trocados na tarde do dia 23 e foram de lado a lado sendo trocados até o meio do dia 24. A Vale pressionando e os engenheiros alertando que havia problemas no monitoramento. Portanto, a empresa sabia. O que isso vai adiantar? Nada. Não vai trazer de volta as 350 pessoas que morreram, mas pode resolver para as famílias, especialmente na hora da indenização, que vai ter que ser paga certamente. Se não for por bem, vai ser na Justiça.